Mais de um milhão de crianças de seis anos que recebem o Bolsa Família devem ser matriculadas este ano no ensino regular. A medida é necessária para que continuem a receber o benefício. Aos nove anos, Ana Carolina voltou às aulas em 2015 em uma nova escola, que fica mais perto da casa dela. 90% das crianças beneficiadas pelo Bolsa Família tem a frequência escolar acompanhada. E para que isso aconteça, é preciso que os pais atualizem as informações do Cadastro Único e informem, por exemplo, quando a criança mudar de escola. Foi isso que fez a mãe da Ana Carolina. A Catiana já atualizou a informação. Eu vi no canhantinho, na hora que pega o Bolsa Família, sai aquele papelzinho aí e estava lá para atualizar o Bolsa Família. Catiana é manicure e o marido pedreiro. O dinheiro do Bolsa Família, ela usa para pagar as despesas com alimentação e vestuário das três filhas. Todo dia 23 ou dia 22 sai o dinheiro. Aí eu vou lá e pego. Um pouco eu compro alguma coisa para elas comerem e os outros eu compro roupa para elas. A gente tem vários estudos que apontam que essas crianças que estão sendo acompanhadas pelas condicionalidades conseguem melhores taxas de permanência escolar e maiores taxas de aprovação escolar a cada ano. Isso é bom para todos, para as famílias que vão ter suas crianças com a educação básica concluída, ensino fundamental, ensino médio, bom para a economia do país, é bom para todos nós que nos preocupamos com a cidadania em nosso país que passa essencialmente pela educação. E nenhuma criança com mais de seis anos pode ficar fora da escola. Quem vai completar esta idade até 31 de março deve iniciar a vida escolar e ser matriculado. A estimativa é que mais de um milhão de crianças beneficiadas pelo Bolsa Família estejam nessa situação e os pais devem estar atentos. É importante que a área de assistência social e as famílias estejam muito atentas no município para checar se aquela criança de seis anos está com a informação devidamente registrada no cadastro único de qual escola ela está frequentando no município. Porque, com isso, nós pudemos fazer um trabalho fundamental no Bolsa Família, nas condicionalidades, junto lá com a área de assistência social do município, com a área da educação do município, de estar monitorando, acompanhando bimestralmente como é que está a frequência escolar desta criança. Isso vai ser extremamente importante.